Olá, aqui é o Denis Teske e hoje eu vou conversar com o influenciador digital Ismael Gabriel sobre o canal África do jeito que nunca viu. Seja bem-vindo! Oi, Dani! Muito obrigado pelo convite. Olha, é um prazer tê-lo aqui e eu tô interessada em saber mais sobre o canal, você vai me contar tudinho, mas primeiro eu me conto um pouquinho mais sobre você. Você tava me falando que você é angolano, está no Brasil. Me conta como é que foi essa mudança aí, o que você tá fazendo por aí? Eu era bolsista, eu cheguei aqui como bolsista em 2014 pra estudar na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, em 2014, no curso de Ciências Contábeis. E acabei me formando em 2019, o ano passado, nesse curso. E hoje em dia eu tenho um canal, né? Começou primeiro com uma conta no Instagram, primeiro, né? E durante dois anos consegui, seguindo com uma conta de Instagram normal. E depois, o ano passado, em dezembro, decidi criar o canal no YouTube. Por quê? Pra expandir mais o conhecimento. Eu percebi que ficava limitado simplesmente nas postagens, né? Nas postagens simplesmente de foto e vídeo. Então, a África era muito mais do que aquilo, né? Então, eu sou angolano, sou de Luanda, né? No bairro Uambo, sou do bairro Uambo. Sou primogênito, né? Tenho quatro irmãos, sou primogênito de quatro irmãos. Então, tô aqui. Tá certo. E, Ismael, vamos então falar agora do canal, do YouTube. E eu queria saber de onde que vem a sua inspiração pra escolher os temas que você vai falar no canal. As inspirações surgem durante a curiosidade das pessoas, né? O que as pessoas mais estão interessadas em saber sobre a África. Daí, eu toco nesses assuntos. Primeiramente, eu comecei tirando dúvidas dos meus amigos. Tudo começou assim. Tirando dúvidas dos meus amigos, do que as pessoas me perguntavam nas ruas, daquele mesmo círculo social, né? E eu comecei assim, tirando dúvida deles. As dúvidas eu levava pros vídeos, né? Assim, primeiramente, começou. E depois, agora, hoje em dia, já, eu consigo variar um pouquinho com relação aos acontecimentos da história, geografia, né? E também as curiosidades sociais, assim por em diante, né? Eu tava dando uma olhada aqui num que você me enviou. Na verdade, você me enviou um link de economia e eu achei Wakanda. Eu entrei no de economia, assisti a economia. Mas daí, eu vi o do Wakanda e falei assim, ah, não, eu tenho que saber mais essa história do Wakanda aqui, né? Da cidade que tem chance de virar realidade, né? Exatamente, exatamente. Esse vídeo, acho que faz uns dois meses, se eu não me engano, esse vídeo. Primeiramente, eu falei sobre o filme. Depois, eu falei sobre o tema da cidade fictícia. Já que tá pra ser construída a partir do ano que vem já, né? Os primeiros passos já vão começar sendo dados. Já temos até a maqueta e tudo de como é que será a cidade. Então, eu decidi falar sobre isso, né? Decidi falar sobre isso, porque também pra abrangir mais em termos de curiosidade, não sendo simplesmente sobre o continente africano no todo, mas especificamente sobre infraestrutura, sobre arquitetura, esses assuntos também que as pessoas não conhecem muito sobre o continente africano. Por exemplo, o urbanismo, arquitetura e urbanismo surgiu no Egito. As pessoas não sabem que surgiu na África essas coisas, esses assuntos, ou essa disciplina, vamos falar, academicamente. E as pessoas não têm muito conhecimento. Então, a gente abordando isso, acaba abrangendo todos os aspectos sociais da África. E você continua no sul do Brasil, em Santa Catarina? Sim, continuo em Criciúma. É, em Criciúma. E quais são, assim, os erros que os brasileiros cometem com relação ao continente africano aí no sul? Aqui no sul, tem muita gente, vamos falar assim, tem estrangeiros, muitos estrangeiros, negros, vamos falar assim. E todo mundo associa como se todos viessem no mesmo lugar. Então, esse aqui é o primeiro erro. E depois, tem um erro também, eles acham que Haiti, aqui tem muitos haitianos, por serem negros, acham que Haiti faz parte da África. Então, eu também venho trabalhando isso também, dizendo, não, eu já participei do programa de rádio, de TV, falando sobre isso, que Haiti não é África, Haiti é a América Central, mas eles são descendentes do povo africano. Então, são irmãos nossos, mas não fazendo parte do continente africano. Esse é um dos grandes erros. E outros também acham que África é um país, né? E África é um país, não tem... Já chegaram a me perguntar se todo mundo... Se eu já vi leão, já vi elefante, já vi onça. Eu disse, se eu visse o leão, não estaria aqui. As imagens, são as imagens dos filmes que a gente assiste, né, Ismael? Exatamente. Às vezes, vem os documentários do Nacional Geográfico e acham que a África é aquilo, que acham que por trás da minha casa tem uma selva imensa que volta e meia passa os animais, né? Então... Mas, olha, pra dar uma ideia, né? Aí o sul do Brasil, né? É cheio de alemães, né? Tem uma comunidade enorme aí no sul do Brasil que é descendente de italianos, alemães, poloneses, e então, assim, é uma parte diferente do Brasil também, assim, e também veio mais tarde, né? essa influência africana pro sul do Brasil. É recente, Ismael. Eu, quando morava no Brasil, na própria minha cidade, tinha pouquíssimos africanos. Eu só entrei em contato com africanos mais tarde, quando eu tava já no ensino médio, que eu me lembre... Bem, não é que não tinha, né, amigos, assim, mas foi bem mais tarde, porque a maioria onde a gente está é branca, né? Então, assim, tem cidades aí que você vai que só tem gente branca, não tem outra cor, né? Então, assim, devagarinho, né, esse mundo global, devagarinho, né, as raças, as estinias vão se encontrando, se misturando, mas só pra dar uma ideia pro pessoal também dessa área aí que você tá no Brasil. Sim, é um trabalho, né, que pena que a pandemia atrapalhou um pouquinho, porque eu já tava com o planejamento de ir nas escolas, né, fazer esse trabalho de socialização, vamos falar assim, né, socialização e conscientização, que é fundamental pra que as pessoas percebam que não só a África, mas sim o mundo inteiro é globalizado, né? Então, é preciso saber esse conhecimento. Apesar que aqui, não só no Sul, mas no Brasil inteiro, eu acho que estuda-se mais o europeu, né, ao invés do africano também, né, vindo que a maioria da população brasileira é descendente de africanos. Eu acho, no meu ver, no meu ponto de vista, que isso é um erro pra educação, né, pra educação. Eu não falo só pros negros brasileiros, falo no Brasil como um todo, né, é fundamental que tenha-se conhecimento sobre África no geral, até mesmo também a Ásia, eu falo a Ásia, lá no Oriente Médio, né, as pessoas também precisam ter conhecimento que no Oriente Médio, as pessoas não são simplesmente, como é que eu posso falar, suicidas, né, então, tem pessoas boas lá também, então, ou a maioria tem, a maioria, vamos falar assim, mas são pessoas boas. Então, é preciso fazer esse trabalho de conscientização. Essencial, espero que você tenha a oportunidade de voltar às escolas para começar esse trabalho que é muito importante e vai fazer a diferença na vida aí das crianças e dos adolescentes. Agora, Ismael, nosso tempo é curto e eu sei que você lançou agora em agosto um site com notícias diárias. Me conta mais sobre esse projeto. Projeto é tudo na expansão do conhecimento, né, porque a gente não consegue abordar todos os temas no YouTube, porque, por causa também dos dias, a gente não consegue lançar vídeos todos os dias e as notícias são diárias, né, então, é uma forma de abrangir mais notícias, mais conhecimento para entregar às pessoas, né, à população. Muitas das notícias são em inglês, né, em outros canais, vamos falar assim. Já é, nós pegamos, claro, damos o crédito nos portais que fazem essas notícias, né, nós pegamos as notícias mais relevantes dos portais e colocamos no nosso site, que é a África do jeito que nunca viu, igual o nome do canal, né, do YouTube, igual a página do Instagram, né, e daí a gente coloca as notícias diversas, relevantes, não notícias que saem nas mídias, como é que vamos falar, notícias tristes, vamos falar assim, desastres, a gente não coloca essas notícias, porque já tem vários veículos que já fazem essa portabilidade, né, então tudo que é de errado quando sai, eles colocam África, nem citam o país, já colocam África, como se África fosse só um único lugar, um único país. São 55 países, né, Ismael? 55. Exatamente, então as pessoas só colocam África no título, daí quando a pessoa leu a matéria que vai ver que às vezes é um, dois, três países que é citado na notícia. Então a gente faz essa filtragem e coloca só notícias positivas, né, materiais científicos, materiais didáticos, enfim, arquiteturas, prêmios de pessoas, a gente já falou sobre prêmios nobres de africanos que têm prêmios nobres, né, então a gente faz esse trabalho contando com com notícias positivas sobre a África. Com certeza, porque tem muita coisa pra ser orgulhoso, né, no continente, muita coisa interessante acontecendo e tenho certeza que as crianças, os jovens, os adultos vão ficar entusiasmados de aprender mais, né, sobre todas essas coisas que acontecem, né, e que não, não, não tem aquele destaque, né, simplesmente porque não é morte, não é, né, não é coisa, não é desgraça, né, porque o que ganha as primeiras páginas são as desgraças, né, do dia, infelizmente, nem sempre temos notícias boas, né, pra partilhar e com destaque. Agora, Ismael, já estamos aqui quase no fim da nossa entrevista, quero saber se você tem uma mensagem pra deixar aí pros nossos ouvintes e internautas. Claro, eu quero deixar uma notícia de que a África está em evolução, assim como o mundo, a gente precisa olhar a África com um olhar de esperança, um olhar de sabedoria, porque o continente africano é o berço da humanidade, tudo que existe começou pela África, então a África é o berço da humanidade, a gente precisa olhar o continente com um olhar diferente, desculpa a redundância, mas com um olhar diferente, né, e a África tem várias pessoas inteligentes que estão contribuindo para o mundo, até as maiores empresas do mundo têm tido um olhar diferenciado para a África, eles estão investindo e muito em África, então a gente também precisa olhar diferente, né, e aceitar de que a África precisa de apoio de todos nós, né, de todos nós, africanos como não, então essa é a minha mensagem e espero que a gente consiga fazer um trabalho atingindo as pessoas, né, porque o nosso trabalho para as pessoas, a gente surgiu para matar curiosidades das pessoas, para sanar as curiosidades das pessoas, então quanto mais as pessoas tiverem curiosidade, então procurem a gente, comentem, se inscrevam lá no canal, que é fundamental, a gente está em todas as redes sociais, a gente fala assim, está em todas as redes sociais, até no Pinterest, a gente está lá também, então a gente precisa, a gente está tentando fazer esse trabalho, contando que a gente possa fazer uma África melhor a cada dia. Olha, Ismael Gabriel, desejo muito sorte e sucesso aí no canal, e as portas da voa estão sempre abertas para você. Muito obrigado, Dani, também quero agradecer muito a Dani que entrei em contato comigo, assim, estou muito feliz, muito feliz mesmo por essa entrevista, e tomara que não seja a última.